Música Olá pessoas, estamos hoje em Delain de uma cidade a uma hora de Orlando com muita coisa para fazer, muitas atividades ao ar livre, muitas atividades esportivas, muita arte e nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Antes de começar esse vídeo, vou pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, habilitar o sininho e bora lá que eu vou mostrar para vocês que essa cidade é uma graça. Música Delain de é uma cidade que respira arte, em todo cantinho você vai encontrar um painel pintado, uma escultura, paredes totalmente instagramáveis, enfim, uma infinidade de opções e a maioria dessas opções estão localizadas no centro da cidade, aonde se concentra também boa parte da história de Delain. O centro da cidade é um lugar muito agradável para se passear, com muitas lojas, restaurantes e se você estiver lá às sextas-feiras, tem uma feirinha muito interessante que vende artesanatos e comidinhas. E a maioria dos restaurantes que nós visitamos durante a nossa estadia em Delain ficam no centro da cidade, vou falar mais deles adiante. Além do centrinho histórico, Delain de tem vários outros passeios. Esse daqui é um tour de duas horas de duração pelo rio St. John, o maior rio da Flórida. Esse passeio é organizado pela St. John's River Ecotours. O objetivo do passeio é conhecer um pouco mais sobre a fauna e a flora da região. Durante o percurso nós pudemos avistar diversos animais, muitas aves, jacarés, mas o ponto alto, sem dúvida, foi o encontro com o casal de corujas, que é a coisa mais linda do mundo. Outro programa super interessante em Delain de que nós nunca tínhamos experimentado é o arremesso de machado, prática muito comum nos Estados Unidos. O local que nós fomos é o Wisex e tem uma estrutura para a prática desse esporte que vem crescendo muito no mundo. A experiência é extremamente divertida, mas sinceramente eu achei que era mais fácil acertar o machado no alvo. A quantidade de erros foi infinitamente maior do que a de acertos. Para quem curte escalada, eu indico o Dino Clamb, um local para a prática de escalada indoor e considerado um dos melhores da Flórida Central. Eles possuem paredes com diversos níveis de dificuldade para todas as idades. Além disso, contam com todos os equipamentos de segurança e uma equipe treinada e experiente para poder auxiliar. A Luna nunca tinha praticado escalada e se saiu muito bem de primeira. O Alex já fez alpinismo quando jovem e apesar de passados muitos anos, ele ainda não perdeu a prática. E agora vamos falar das atividades que tornaram The Land mais conhecida, as Springs. Spring nada mais é do que nascente de rio e na Flórida tem inúmeras. Essa nascente é a Blue Springs. Dá para fazer flutuação de boia, snorkel ou simplesmente nadar. Para entrar no parque estadual, você só paga 6 dólares por carro. E lá dentro você só paga alguma coisa extra caso vá consumir ou vá alugar as boias, por exemplo. A água geralmente é muito gelada, 22 graus o ano inteiro, mas é extremamente cristalina. Outra Springs muito famosa na região é a De Leon Springs. Essa Springs já tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Toda área que é destinada para banho é cimentada, formando uma grande piscina. Já a parte rústica fica destinada para passeios de barco e caiaque. E é um lugar que vale a visita mesmo no inverno, porque além de lindo tem uma área enorme para fazer piquenique e um restaurante sensacional que eu vou falar para vocês mais no final desse vídeo. E chegamos na hora de falar dos restaurantes que nós visitamos em The Land. O primeiro é o Bake Chop, que fica no centrinho da cidade. Um restaurante pequeno, até meio simples, mas com pratos muito gostosos e de ótima apresentação. E para tomar café eu indico o Trilogy Coffee Roasting. Uma cafeteria super alternativa, também localizada no centrinho de De Leon. E pertinho da marina de onde sai o passeio pelo rio St. John's, você vai encontrar o Swamp House. Um restaurante super rústico, à beira do rio, especializado em frutos do mar. E se você nunca comeu, não deixe de pedir carne de jacaré para provar. Juro que parece franca. Voltando para o centro de The Land, nós experimentamos o De La Vega, um restaurante de pratos espanhóis e latinos. É um restaurante bem gostoso, porém eu não dei sorte no prato que eu pedi, que foi um ceviche peruano. Os demais itens estavam muito bons. E esse é o restaurante que eu falei para vocês, que fica dentro da De Leon Springs. E é a cereja do bolo. Trata-se do World Sugar Meal Pancake House. O diferencial desse restaurante é que você prepara as suas próprias panquecas numa chapa na sua mesa. A massa da panqueca vem numa jarra e você pode pedir acompanhamentos como frutas, chocolate, para colocar na sua panqueca. Com certeza é muito mais do que um restaurante. É uma experiência completa. E o melhor, para todas as idades. E para fechar a nossa visita em The Land, nós jantamos no Urban Break, um restaurante italiano delicioso. O ambiente é muito aconchegante, os pratos são muito bem servidos e super saborosos. Nós pedimos somente pratos de massa, mas eles também contam com pizza. E o tiramisu estava divino. Estamos terminando esse nosso passeio aqui por The Land, num dos prédios mais famosos e históricos aqui da cidade. O The Land Hall faz parte da Stateson University, uma das mais antigas universidades da Flórida, que fica aqui na cidade. Espero que vocês tenham gostado. Lugar super charmoso, super diferente. Há apenas uma horinha de Orlando. Andresa, Dica em Dica, The Land. Dica em 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 Dica Obrigado.